O trabalho realizado pelo CAVE no controle do HIV em Vitória da Conquista e região foi reconhecido nacionalmente com o recebimento de um prêmio oferecido pela Presidência da República. Na última sexta-feira, dia 23 de maio, o projeto da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, o Centro de Apoio e Atenção à Vida, doutor Davi Capristano Filho, CAVE, foi reconhecido nacionalmente em Brasília através do Projeto de Desenvolvimento do Milênio, ODM. Foram sete prefeituras ao todo no Brasil, entre mil e noventa projetos encaminhados. E Vitória da Conquista foi a única prefeitura no estado da Bahia e o tema nosso foi justamente um dos objetivos de desenvolvimento do milênio colocado pela Organização das Nações Unidas, que é o sexto objetivo, que é com relação à AIDS. Neste ano de 2014, o CAVE registra 15 anos de existência, tendo-se destacado ao longo desses anos como um dos principais centros de prevenção e tratamento para as pessoas que vivem com o vírus HIV-AIDS na Bahia. O projeto implantado no CAVE no ano de 2000, por meio do teste rápido do HIV e em todas as maternidades do município, garantiu desde 2007 que nenhuma criança nascesse em Vitória da Conquista com o vírus da AIDS. Ao primeiro sinal de gravidez, essa mulher já é encaminhada para os primeiros exames para fazer o exame cruído de sangue, para detectar se tem ou não tem o vírus da AIDS. E quando tem, a partir daí já começar todo o tratamento. Inserido na Rede Sul o Sistema Único de Saúde, o CAVE atende a toda a região sudoeste da Bahia, incluindo o norte de Minas Gerais. Por isso que houve a necessidade de criar um projeto ampliado de bons vizinhos para não deixar essa população de outros municípios em descoberto. E hoje, a partir da nossa experiência, o município atende também a população de outros municípios. Professores, alunos e ex-alunos se reuniram em um concerto para homenagear os 50 anos do Conservatório de Música de Vitória da Conquista. São 50 anos de história, uma trajetória que marca a música conquistense. O Conservatório de Música de Vitória da Conquista é a mais antiga escola musical fundada na cidade. E começou a partir da paixão de dona Almerinda Figueira de Oliveira pela música. Mas foi sua filha, Vanilda Figueira, a responsável por levar o projeto para frente. Esse conservatório começou com a minha mãe, por volta da década de 60. E depois nós fomos para os Estados Unidos estudar. E na volta, ela passou para mim. Já foi em 1964, quando o Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro me convidou para fazer um convênio cultural. E para comemorar o Jubileu de Ouro do Conservatório, um concerto reuniu alunos, professores e ex-alunos celebrando com música a trajetória de sucesso. Satisfação para os professores em participar das comemorações e da história desta importante escola musical. E a gente tem hoje a honra de estar iniciando as comemorações do cinquentenário desta escola. O maestro João Omar também foi um dos alunos que passaram pelo conservatório. Ele começou na música aos sete anos com aulas de piano e flauta. Anos depois é que veio a formação acadêmica pela Universidade Federal da Bahia. Foi um momento assim que a gente conviveu com vários dos músicos que hoje estão aqui, né, se apresentando também. Então foi bastante rico, foi importante para a musicalização, né, esse fundamento aí da música. A escola conveniada ao Conservatório Brasileiro de Música chega ao cinquentenário com muito a comemorar. Pelo talento daqueles que a escola formou e pela qualidade musical daqueles que prometem ir longe na música. É o caso de Bruna Santos, aluna do terceiro ano do curso de piano, que pretende seguir os passos de muitos dos que passaram pela escola. Eu pretendo fazer uma outra graduação, mas daqui a alguns anos eu realmente desejo fazer uma graduação relacionada à música. Ainda não decidir se licenciatura, mas alguma coisa voltada. Agora a gente forma, mas não para nunca, né, tem que continuar, porque às vezes até se você parar você esquece. Depois dos oito anos de formação de curso, ela pretende seguir estudando e praticando. Afinal, música também é prática. Com certeza, a gente não pode parar nunca. Música está sempre ali presente. Por hoje é só, agora você acompanha o TV Notícias e logo em seguida o Esporte UESB. Uma ótima noite para você e até amanhã. Música Música Música